Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje vamos falar de revelações bombásticas Sim, poderes Nível careca Nível, nível o que? Nível rei dos piratas Nível piratas do ruivo Revelou os poderes de todos os piratas Pelo menos os principais Trio monstro, Shanks Revelou galera, One Piece, filme Red Já é meu filme favorito e eu nem assisti ainda Por que? Porque tem 5 minutos do Shanks Com seus piratas lutando e mostrando seus poderes Sim, colocaram os caras lutando, mostrando poder Então obviamente que vai ter spoilers aqui do filme Red Não vou entrar muito no plot Vou me focar somente nos pontos De Shanks e a sua tripulação Porque vazou já os poderes deles Como funciona, então se você quiser assistir Segue comigo até o fim Saindo do filme Red, tá bom? Eu vou fazer um review certinho Sem spoiler, depois um com spoiler Vou dar minha opinião com toda certeza Como já disse, já virou meu filme favorito E eu nem assisti, eu sou muito fã do Shanks É verdade, eu gosto bastante Tô muito ansioso pra saber o que ele pode fazer Tô bem impressionado, pra ser sincero Com as coisas que vazaram Então, se você quer saber como funcionam os poderes De todos os piratas do Ruivo Segue comigo Mas antes, deixa eu mandar um recadinho pra vocês Galera, sabe aquela ansiedade que você tem Quando você fica esperando o próximo capítulo Da sua série favorita O próximo filme Ou quando vai sair um novo jogo Que você está ansiosíssimo pra jogar Então, eu achei uma coisa que replica essa sensação Essa ansiedade boa E ela se chama Nerd ao Cubo O melhor de tudo é que ela traz essa sensação Todos os meses pra você A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixas Surpresas pra quem gosta de filmes Séries, games, animes Quadrinhos, cultura pop Em geral, todos os meses Eles vão enviar um cubo surpresa Que contém até 5 produtos Todos oficiais e exclusivos E você pode receber produtos como Camisetas, colecionáveis Itens decorativos De modo geral, acessórios E ainda tem os benefícios aí pra lá de legais Pra ser o assinante Com acesso antecipado De edições limitadas Todo mês tem novidade Pra você ver como é muito legal Eu vou te mostrar que eu recebi esse mês Se liga só Revista Spoiler Destrinchando o Thor Um puff do Homem Aranha Três pôsteres especiais Dos maiores heróis da Marvel Olha isso aqui que legal Um batarangue de metal Legal né E claro, que não pode faltar Uma super camiseta do All Might De Boku no Rio Galera, o preço é a partir de R$89,99 Mais o frete no plano anual Que é o que eu assino Se você fizer as contas Tem pelo menos aí uns R$150 Em produtos todos oficiais Vale muito a pena E a experiência, eu te garanto É sensacional Imagine receber uma surpresa Que vai te trazer Uma ansiedade boa Diferente todos os meses Ah, e tem outros tipos de assinatura Como a de camisetas ao cubo Também onde você pode receber apenas Uma camiseta irada Todos os meses Curtiu essa novidade? Então vai lá no site Da Nerd ao Cubo E veja as opções De assinaturas E de planos Pode confiar A Nerd ao Cubo Já existe Há mais de 7 anos E possui milhares De assinantes Eu inclusive Sou um deles Então Se você quiser Aproveitar e testar O serviço Utilize O meu cupom Manga Q Que vai te garantir 25 reais de desconto Na sua primeira compra E o link Está aqui na descrição Agora sim podemos falar Dos poderes De Shanks E seus piratas Galera One Piece Filme Red Já se tornou A maior bilheteria De One Piece Já superou Todos os outros Filmes O meu favorito Pelo menos até agora É o filme Z Eu gosto bastante Da história do Z Principalmente o final Que eu acho bem Tocante A construção Do Zephyr É muito legal Esse é meu favorito Estou bem ansioso Para ver Vocês sabem Que eu critiquei Um pouquinho Essa coisa de Uta e Shanks Pai e filha Que é uma coisa Meia estranha Mas parece que Conseguiram realmente Trazer uma coisa Épica nesse filme Até porque tem Muito fanservice Convenhamos Colocaram Shanks Usando seus poderes Quando nem apareceu No canon principal Colocaram Luffy Com Gear 5 Colocaram bastante Coisa de fanservice Para compensar Um pouco Essa trama Um tanto quanto Estranha Lembrando que eu já Fiz uma live Falando de outros Vazamentos Beleza A Uta Não é filha Biológica Do Shanks Já adianto Para vocês Como eu disse Não vou entrar Muito nos Plotes Do que acontece Mas só Para vocês Se situarem Que o Shanks Não saiu Para comprar Cigarros Nem nada Ele adotou a Uta A gente vai Falar disso Por que? Porque tem Revelações Inclusive Do Shanks Que vão aparecer No canon Do mangá Sim Oda Oda Colocou Alguns Rascunhos Do Shanks Bebê Como ele foi Parar no navio Do Roger E vai explodir A sua mente Olha só Galera Quando saem os filmes De One Piece Geralmente quando Oda coloca a mão Acaba saindo um volume Especial Pro Film Red Saiu um chamado One Piece Volume 4 bilhões É o volume 4 bilhões Obviamente se referindo A recompensa De Shanks O Ruiv Isso é bem comum Vou mostrar aqui Pra vocês Esse é o famigerado Volume 0 Esse aqui é canônico Esse volume 0 Oda desenhou Todo ele Conta a história Do princípio Do Shiki Saindo da prisão Do Shanks Recrutando Os seus piratas Da execução Do Roger Esse é o famigerado Volume 0 Que foi distribuído No filme Strong World No filme Z Você tem o volume Conhecido como Volume 1000 Que é esse daqui Também tem um mangá Que conta toda a história De origem E nesse aqui Conta algumas coisas Sobre o Shanks Em si Oda colocou Esquetes Que eu tenho certeza Que vão ser usados No mangá Já vou mostrar pra vocês Mas também tem a história Da Uta Eu tô preparando o vídeo Trazendo mais pra vocês Sobre isso Beleza Então Só pra vocês situarem Volume 4 bilhões Em si Não necessariamente Ele faz parte Do canon do mangá Mas ele traz Informações Canônicas O volume 0 Até onde eu sei É o único Que se encaixa Cronologicamente Na história O 4 bilhões Eu só vi algumas imagens Parece que nem tem Tanta história Assim são mais Esquetes Algumas informações Colocadas Pelo autor Beleza Mas vamos ao que interessa Aqui Foi revelado os poderes Dos piratas Do ruivo Eles lutam Ativamente na marinha Alguns Confesso pra vocês Que são monstruosas O Shanks O Shanks Certamente vai surpreender Vocês Vamos começar falando aqui Do Bonk Punch E do Monster Que é o Bonk Punch E o seu macaquinho Macaque Mas macaque é forte Pra caramba Eles são os músicos Do bando Da tripulação Do Shanks E enquanto O Monster Luta contra todos Pra ganhar tempo O Bonk Carrega o seu golpe E libera um forte soco Que derruba qualquer um Apenas Com o movimento E o Oda descreveu Que esse golpe É super poderoso Você me lembrou um pouquinho Aqui o King Punch Lembra do King Punch Do Elisabelo Que ele fica carregando Soco dito Que poderia derrubar Um Yonkou Achei mesmo Que a Grande Frota Ia chegar a algum lugar Aí com o Elisabelo Carregando esse soco Seis meses Pra derrubar um Yonkou Porque o Oda Colocou essa informação Mas beleza Acho que é pra realmente Mostrar que o golpe É muito poderoso E o Bonk Ele parece que tem Um poder muito similar O Monster Ajuda ele A conter uma horda De inimigos Enquanto ele carrega Os seus poderes O Lime Joyce Olha que legal Ele luta com um bastão elétrico No ar Muito parecido com o Sanji Então ele tem movimentos Muito parecidos com o Sanji Que se vale De algumas técnicas Oriundas Da CP Então Eu gostei disso aqui Ele usa um bastão elétrico Pra lutar Muito parecido com o Sanji Não foi falado Qual é O cargo do Lime Joyce Dentro da tripulação Lembrando que o Bonk O Monster São músicos Então O Brook Vai tocar uma sinfonia Com eles Hongo É um médico E ele é tão familiarizado Com armas Que ele pode destruir Armas Instantaneamente Então ele pode Desmontar as armas Como é que um médico Se ele fosse Canhoneiro do bando Mas ele é um médico Que está familiarizado com armas E pode desmontar O que ele anda estudando aí Então ele é um médico especialista Em desativar Qualquer tipo de armamento Que possa causar problema Para o seu bando O Haulingab É dito que ataca Com o corte O Ivan A gente vai meio parecido com o Lobo Então deve ser uma coisa Realmente Sonora Ou então fazer aqueles ataques Igual o Mihawk faz Com o Hewold Esparando aqueles Aqueles feixes Que vimos ali Em Mar de Forte Que o Zoro também utiliza Quem sabe ele consiga usar Uma coisa parecida O Rockstar Que muitos acham ser filho Do Rocks Dizzyback Também apareceu lutando É porque Rockstar Rocks Dizzyback Será que tem um Infiltrado aí E o Rockstar Lembrando que ele é um novato No bando do Ruivo Lembram? Foi ele que levou a carta Lá para o Barba Branca Ele é um novato Dentro da tripulação do Ruivo A informação que temos É que ele já era um capitão De renome Que acabou se aliando A Shanks E os seus piratas E é dito que ele usa Um estilo de espada esmagadora Onde ele cava um buraco Com sua espada Como se fosse Uma broca Ele tem um forte Senso de justiça E quer que os outros Sigam regras Olha que legal Deu um pouco do caráter Do personagem Não parece ser o tipo De traidor Tem essa teoria Meio que Squad De Barba Branca Que o Rockstar Poderia ser um traidor Na tripulação Do Ruivo Mas aqui Colocaram O Oda Deu um pouquinho Dessa fonte Do seu caráter Dizendo que ele tem Um ótimo senso de justiça Então não parece ser O tipo de traidor Ou não As vezes é tudo configurado Para enganar a gente Agora chegamos No trio monstro O Lucky Who Qual a profissão Do Lucky Who Dentro do navio do Shanks Que você acha que ele faz Ele está sempre comendo Uma carne Ele é o cozinheiro Do bando Aliás galera Olha só Você vê que a coisa Ficou séria Que o NPC está terminando Porque no capítulo Que apareceu o Shanks Nas fronteiras Deu ano O Lucky Who Terminou de comer A carne dele Só estava o osso Todas as outras vezes Ele estava com aquela Carne inteira Só estava o osso Dessa vez Já é um sinal Um easter egg É dito que ele é Um monstro Aqui no uso De Haki E como é que ele está Quais são os poderes Do Lucky Who Bom Ele gira Igual uma bola Sabe de boliche E faz strike Não tem nada Falando que ele se move Rapidamente Mais rápido Que a sua sombra Isso lembrando São teorias Da fandom Nunca foi dito nada Que ele se move Rapidamente Isso surgiu Por conta das primeiras Cenas lá com o Higun O bandido da montanha Que realmente O Lucky Who Ele se move rapidamente E coloca uma arma Ali na cabeça Do bandido Que está mirando Para o Shanks E aí surgiu Essa teoria De ele ser ultra Mega rápido Que ele tem uma fruta Da viagem no tempo Que ele tem uma fruta Da velocidade Aqui não usou Nenhum tipo de fruta Lembrando Os piratas do ruivo Nenhum deles Foi demonstrado Usando poderes De fruta No filme Red Ok E o Lucky Who Ele tinha essa coisa Porque ele parece Ser inspirado No Lucky Luke Que é um quadrinho Francês Onde tínhamos Um pistoleiro Que ele conseguia Atirar na sua própria Sombra Ele era muito rápido E parece que veio Daí essa inspiração O Oda Ele se inspirou Muito em quadrinhos Franco-japoneses Como Vicky o Viking Para criar o próprio Shanks Aqui não Aqui o Lucky Who Ele rola Faz strike Na galera Girando Lembrando que Oda pode adicionar Mais algumas coisas Eu acho que esses poderes Vão ser utilizados Sim Principalmente Na grande guerra São poderes mais fáceis De se lidar O Oda Ele não vai dar Uma luta individual Para cada um dos piratas Do ruivo Infelizmente galera Vai ser meio que Marineford Uma ceninha aqui E outra ali Como foi com o Marco Enfrenta um personagem Dura pouco tempo de tela E já muda o foco Para os nossos protagonistas Então Lucky Who ataca Com uma bola de cã Agora O Yasopp Olha só isso galera O Yasopp Eu fiquei de queixo caído É dito que o Yasopp Tem um hack de observação Melhor que o do Katakuri E ele pode continuar Vendo o futuro Enquanto o Katakuri Vê por um tempo O Katakuri Ele consegue ver Cerca ali de uns 4, 5 segundos A frente Com seu hack De visão futura O Yasopp Consegue ver Continuamente Ele está sempre Vendo no futuro Olha o hack De observação Desse monstro Inclusive Dentro do filme Red Existem dois mundos Ocorrendo ao mesmo tempo Um com chanx E um com chapéu de palha Ele consegue usar O seu hack de observação Para se comunicar Entre esses mundos O Katakuri Não consegue Acompanhar O hack de observação Dele Colocou no chinelo Por enquanto É o melhor Hack de observação De toda a série Você usar A visão futura Continuamente Que absurdo isso Insano né Eu quero muito Ver o que o Yasopp Vai aprender Então o Yasopp Tem que ultrapassar O pai dele Legal isso né galera Então chegamos No nosso Deus do hype Ben Beckman Sim E aqui eu acertei galera Eu fiz um vídeo Do Ben Beckman De como seria O poder desse monstro Que vai além De bater com o Takapi Usando a sua arma Isso surgiu Essa ideia surgiu Quando apareceu ali O Rio Ovo Sem fundir o fluxo E sim foi confirmado Que ele é bom Em haki Em rifles Horas Não me diga né Mas ele consegue Confirmadíssimo Colocar haki Nas suas Balas Tá bom Inclusive Ele é um monstro No uso de outros Tipos de haki Como armamento E visão Porque ele consegue Pegar balas No ar Exatamente E temos uma repetição De Marineford Aqui em Conquizaru Já vou chegar lá Mas o Ben Beckman Ele é um ótimo Atirador Ele é um monstro No volume 4 bilhões Aqui tem um flerte Dizendo Ben Beckman Tem um haki Que supera os almirantes Essa frase Eu achei muito importante Porque é uma frase Do próprio Oda Com certeza Ele tem um haki Que é equivalente Ao dos almirantes Sim Não é à toa Que a tripulação Do Shanks É dito que é muito equilibrado Seus poderes São muito parecidos Bom O cargo do Ben Beckman Você sabe Ele é o primeiro imediato Inclusive Na série de One Piece Temos dois primeiros imediatos Nomeados Dessa forma Que é o Ben Beckman E Rayleigh Outras tripulações Não seguem Esse Esse meio de Primeiro imediato O Luffy Não tem primeiro imediato O Big Mom O Kaido Geralmente eram as calamidades Os generais E o Luffy agora Vai ter o trio monstro Então Ben Beckman Confirmadíssimo Que pode infundir haki Nas suas balas Vocês imaginem Ele usando Hewou Para disparar Essas balas Para impulsionar Mais ainda Essas balas Eu acho que é por isso Que realmente O Kizaru Naquele momento ali Ele se assustou Tá bom E o filme acabou de comprovar Que acontece a mesma coisa Ele não se move Perante o Ben Beckman Que tem um haki Monstruoso Observação Armamento Nem mostrou se ele tem Haki do rei Mas Ele é o deus do hype Deu um pincel E foi confirmado Agora os poderes dele Aí aqui galera Eu queria entrar um pouquinho No caráter Do Shanks Em si Para alguns que duvidam Se ele é um vilão Como é que ele age E dos seus piratas E tem algumas coisas Relacionadas A marinha também Tem uma cena Em que os cidadãos Começam a atacar Ali todo mundo Estão enfeitiçados Começam a atacar O Shanks Começam a atacar Seus piratas Começam a atacar A marinha E temos uma reação De cada um deles Olha que interessante aqui O Shanks Ele é espancado Na cara Por diversos cidadãos Que são manipulados Mas ele não ataca ninguém E apenas resiste Se preocupando Com a saúde deles Por outro lado Kizaru Instantaneamente Tenta matar Os cidadãos Que atacam ele Olha isso hein galera Só que o Kizaru Quando tenta matar Os cidadãos Com seus raios de laser E atacando junto Com os outros Fuzileiros navais O Ben Beckman Impede Igualzinho Em Marineford E o Kizaru Mais uma vez É sarcástico Em como os piratas Protegem Os cidadãos E os fuzileiros Tentam matar eles O Akainu Ordenou matar Uta no filme E não importa Quantos cidadãos Morressem No processo Então Mostrando realmente Esse caráter Que os almirantes Têm que completar Sua missão Independente Do que aconteça E que os piratas Do Ruivo Se preocupam Com as pessoas Estão tentando Proteger O Shanks Não revida Em momento nenhum Leva vários golpes O Ben Beckman Também tem essa cena Que ele para O Kizaru Exatamente como Marineford E aí tem outra parte Que eu acho interessante A gente colocar aqui Que refere-se Sobre o Haki do Rei Do Shanks Porque o Shanks Ele peita Nada mais do que Dois almirantes O Kizaru E o Fujitora Sim As duas frutas Mais insanas Todo One Piece E ele fala o seguinte Se você quer Passar por nós Esteja preparado Para morrer E ele libera O seu Haki do Rei Nesse momento E o Kizaru Começa a suar Ao ver o Haki do Rei Do Shanks Dizendo Então este É o Haki De Shanks O Yonkou O Fujitora Decide recuar Dizendo que eles Não deveriam começar Uma guerra Apesar de muitos Cidadãos Perder Lembrando que O Fujitora Não agiu Como o Kizaru Matando pessoas Em nada O Fujitora Realmente é justo Tá bom galera Então o Kizaru Ele ficou surpreso Com o Haki Do Rei do Shanks Que inclusive Foi capaz De derrubar Vice-almirantes Que estavam com ele E o Barba Branca Não conseguia Fazer isso Em Marineford Lembrando que o Barba Branca Também estava Perdeu o suporte vital Dele Começou a morrer lentamente Mas o Shanks consegue Derrubar Vice-almirante Com o seu Haki Não à toa Vimos ele Contra o Aramaki Fazendo ele voltar A sua forma comum Ele conseguiu Direcionar o seu Haki Para um único personagem E fazer Ele realmente ter esse choque Perder a transformação Logia É um feito E tanto Então esse por enquanto É o nível do Haki Do Rei e do Shanks Ao ponto de conseguir Derrubar Vice-almirante Será que o Luffy Vai chegar no patamar Que ele consegue derrubar Qualquer figura Com o seu Haki Do Rei Eu acho que ele vai ter O maior Haki Do Rei Da série O Oda já disse Que ele é o mais proficiente No uso disso Se o Shanks consegue E o Luffy Tem que ultrapassar O Shanks Vice-almirante Então próximo Aí o Luffy Tá contra o Kobe Lá O Mirante Vai derrubar Ele somente Com o Haki Do Rei Mesmo assim Shanks Absurdo Kizaru suou Ao ver A aura Do Ruivo Agora galera Vamos entrar Na parte interessante Sobre o próprio Shanks O Ruivo Eu vi algumas informações Vazando Referentes Ao Shanks Ser confirmado Como um dragão Celestial Tá Não é confirmado Como um dragão Celestial Tudo isso porque Essa é uma informação Como se o Gorosei Estivesse falando Que o Shanks Pertencia A uma família Chamada Fearland Ou Figarland Ainda não tem a Romanização oficial Pode ser Figarland Ou Fearland Mas Houve essa conversa Do Gorosei Como se o Shanks Fizesse parte Desta família E acabou O gerando do Shanks Ser um dragão Celestial Essa Fearland Seria uma das famílias Dos nobres mundiais Mas não é bem isso O contexto Do que foi colocado A Uta É dita ser ligada A esta família Fearland Vou chamar assim Por enquanto E como Shanks É considerado Pai da Uta Então pode-se dizer Que os Gorosei Pensavam Que tanto Shanks Quanto a Uta Pertenciam A esta família A qual não Temos informações Eles dizem Que tem que matar Ela Se ela estiver Relacionada A esta família Fearland Essa família Parece ser Canônica No mundo De One Piece E pode acabar Tendo uma relação Interessante Com o canon Não foi confirmado Mas Como eles colocaram Shanks E Uta A Uta Foi confirmada Tá galera Lembra que a Uta Capítulo Miss 55 Aparece ali A silhuetinha Oda Canonizou ela Se colocou no mangá Acaba se tornando Canônico O Fear One Piece Red É canônico? Não A ambientação do filme Não é canônica Mas alguns fatos Alguns personagens São Uta Os poderes Do Shanks E outras coisas Que foram revelados No volume 4 bilhões Então essa família Fearland Pode acabar Sendo uma família De nobre Mundial Tá? E ela pode acabar Voltando em algum ponto Aí pra contar Um pouquinho mais E o Shanks Acaba tendo Esta conexão Mas não acaba aí Por quê? Porque temos Uma revelação importante Que sim Liga o Shanks De alguma forma Os nobres mundiais É dito Que o Shanks Com o ano Foi encontrado Em um baú do tesouro Pelo Roger E o Ray Lá no incidente De God Valley Confirmado isso Galera Temos os sketches Desenhados pelo Oda E por que que tá em sketch? Porque isso aqui Vai aparecer no mangá O Shanks foi achado Dentro do baú do tesouro Foi bem parecido Com a Uta No filme Ele foi achado Dentro de um baú do tesouro Lá em God Valley Roubado pelo Roger Shanks é filho de quem? Nobre mundial? Zbeck? Eu acho Como tá dentro De um baú do tesouro O Zbeck Ele pode ter roubado Shanks De algum nobre mundial Colocada no baú do tesouro E o Roger pegou Eu acho que o Shanks Tem tudo pra ser Esse lado de nobre mundial E casa bem Com o Gorosei Recebendo ele Só recebemos Porque é você Porque ele tem Sangue nobre também E por que que o Shanks É o maior monstro Da série The One Piece? Porque ele traz Os dois conceitos Os dois lados Da moeda E o único personagem Ele tem um lado Dos deuses Os nobres mundiais Nessa metáfora De One Piece E o lado dos demônios O lado dos piratas Então ele é um nobre mundial Que entrou pra pirataria Eu gosto bastante disso Confirmado Shanks achado por Roger Ele é o bebê Que o Roger disse Faz tempo que nós seguramos Uma criança Achada em God Valley E aí Shanks Filho de pirata Filho de nobre mundial Filho dos dois Qual a sua opinião? Então vamos falar agora Um pouquinho dos poderes Do Shanks galera Se segura na cadeira aí Que absurdo isso Olha só Ele é chamado no filme Como o assassino Do haki de observação Porque ele pode Controlar a sua própria Respiração E não deixa o oponente Usar visão do futuro Ele consegue Confundir qualquer usuário De haki de observação Ou seja A visão do futuro Não funciona Aparentemente Esse poder é chamado Sinal de presença E ao controlá-lo Ele pode desviar Os oponentes Tornando eles Incapazes de prever As suas ações E quando você Pensa sobre isso Olha que legal Faz sentido Porque ninguém Marini Ford Notou o Shanks Até que ele bloqueou O Akainu E porque ele foi capaz De aparecer Em Mary Joyce Talvez Mihawk Seja chamado De olho do falcão Porque ele é o único Capaz De ver Através Do Shanks Isso é insano Assassino Do haki de observação O Shanks Incapacitou Um almirante Fez a fruta Recuar Agora ele incapacita A haki de observação Como é que derrota O monstro desse aí Isso aqui Estamos vendo Os níveis mais altos Galera Isso aqui é Não vou nem falar Nível mestre É Nível Rei dos piratas Mesmo Você conseguir Cancelar O haki de observação De alguém Olha o cunha Do ruivo O assassino Do haki de observação Aí eu vou um pouquinho Até mais longe Se o Katakuri Pode ver Alguns segundos Do futuro O Yasopp Consegue Ver continuamente Será que o Shanks Ele tem um haki De visão futura Tão poderoso Que ele consegue Ver se ela Dias a frente Tem aquela teoria Que o Shanks Pode ver o futuro É assim que ele consegue Antecipar as coisas Que ele foi falar Sobre o Ace Para chamar o Ace De volta O Shanks Ele parou o Kaido Ele sempre sabe Alguma coisa Que vai acontecer Mais a frente Então talvez O haki de observação Do Shanks Seja tão poderoso Que ele possa ver Alguns dias a frente Não vou falar anos Como a Charlie Ou fazer profecias Mas ver alguns dias A frente Por conta do seu haki De observação É bom lembrar isso Galera Mas é assim O Shanks conseguir Realmente controlar Essa coisa Da sua respiração Faz voltar Aquela parte dos ouro A respiração De todas as coisas Foi deixada de lado Pelo Oda Ele não usou agora Em Wana A respiração De todas as coisas Acabou sendo Mais ou menos Transformado No haki De observação E agora Voltamos novamente Com algo Que o Shanks Utiliza Como a sua respiração Ele controla E não consegue Deixar ninguém Prever os seus Movimentos Que insano É assim que ele parou O Akainu Que com certeza É um monstro total No uso dos haki Também Aí o Shanks Também consegue Transformar a Griffon Em uma espada flamejante Acho que eu ia falar No grifo Consegue transformar Em uma espada flamejante Pois aqui não tem precedentes Na série Uma arma Com chamas Pode ser somente O haki do rei do Shanks Talvez imbuído Na sua espada Eu acho que vai mais Para essa linha Não vai ser como o Red Hawk Porque eu olho para isso E eu começo a pensar No Sanji O Sanji não está usando O haki do rei Direto ali naquela perna dele Eu acho que isso aqui É os raios vermelhos Do seu haki do rei Que dá essa impressão Da sua lâmina ser De chamas E aí ficava ficando Parecido com o poder Que o Roger utilizava ali Que ele usou contra o Dan Contra o Barba Branca Só que o Ruivo ele consegue Transferir e revestir A sua espada Com o haki do rei Dando essa impressão Realmente de ter chamas Na sua espada Esse é o poder do Ruivo Usar haki do rei Na sua lâmina Griffon Imagina o estrago Que ele faz com essa espada Seu haki do rei Já é tão monstruoso Ele consegue matar Quem usa haki de observação Imagina o seu haki do rei Condensado na sua espada Quem tanca isso daí É por isso Que ele parou o Kaido É por isso Que o Oro Shanks Fala na guerra Todo mundo escuta Esses são os poderes Do Ruivo Basicamente Um haki monstruoso Consegue colocar na sua espada Dando essa impressão De chamas De ser uma espada Flamigente Haki de observação Não funciona contra ele E ele nem mostrou Muito aqui Absurdo né galera Ele conseguiu realmente Fazer almirantes Dois almirantes Recuarem Um deles Até suou Ver os seus poderes Por fim O Oro Ele deixa uma mensagem Nesse volume de 4 bilhões Implicando que o Shanks Tem seu próprio plano Para a nova era Então o Shanks Ele tem um plano pessoal Que parece não ser Somente ser um guardião Esperar Niko Ou Joy Boy Ele quer sim Alguma coisa Tem uma parte Que eu achei bem interessante Que o Shanks fala Que pouquíssimas pessoas Falando Ele diz o seguinte Uma menção Sobre a capa preta Aquela capa preta Reflete a ambição De um rei E você tem o Luffy Colocando exatamente Uma capa preta Na luta contra o Kaido Olha que interessante O Shanks também usa Então ele tem planos Para essa era Quais os planos Não dá para saber E é isso galera Esses são os poderes Dos piratas Do ruivo Depois eu vou fazer Um vídeo certinho Destrinchando mais Esses poderes Saem do filme Aqui no Brasil Pelo menos onde vocês Têm acesso Para assistir Também façam um vídeo Fazendo um review Completinho Por enquanto Eu vou trazendo Essas informações Tá bom É isso Se você gostou Desse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau